Mais cedo ou mais tarde, a maioria de nós se pergunta o que quer da vida e qual caminho a seguir. O que você é hoje é fruto de decisões tomadas há 5 anos atrás. Hoje, você pode decidir seus próximos 5 anos. O que você me diz de aumentar seus ganhos de 2 a 6 mil reais nos próximos 6 meses? Isso pode parecer pouco para você. Mas que tal se falarmos entre 10 e 20 mil reais nos próximos 2 anos? O mais importante é que os valores são consequência do que você tem como objetivo pessoal. E os seus próximos 5 anos podem superar seus sonhos mais ambiciosos. Como isso é possível? Através de um consumo inteligente. Já pensou em transformar o seu consumo diário em investimento e com isso obter mais liberdade, qualidade de vida, tempo livre, dinheiro e segurança? A partir de agora, você vai conhecer a oportunidade de conquistar tudo isso com uma empresa de presença mundial. A Forever Living Products é uma empresa fundada em 1978, com solidez e crescimento ano a ano. Iniciou suas atividades nos Estados Unidos e hoje já atua em mais de 155 países com um faturamento anual que supera 2,8 bilhões de dólares. Possui a patente da estabilização da aloe vera, sua principal matéria-prima. Uma planta extremamente rica em nutrientes. São mais de 75, além de 20 minerais, 18 aminoácidos e 12 vitaminas, que são convertidos em produtos de alta qualidade. Com mais de 50 milhões de pés de aloe, a Forever elimina do planeta mais de 2 milhões de toneladas de gás carbônico todo ano. Sua produção é automatizada e integrada verticalmente, chegando a 150 mil unidades de cosméticos e 250 mil garrafas de suco de aloe vera por dia. Imagine que temos mais de 200 produtos no mundo, exclusivos e patenteados, dentro de mercados que são tendências mundiais, como saúde e nutrição, beleza e estética. Tudo isso à sua disposição. A qualidade dos nossos produtos é inquestionável. Temos selos internacionais e autorizações em todos os países que atuamos. Além disso, milhares, milhões de consumidores satisfeitos. Como aproveitar todo esse potencial e converter em retorno para você? Todos os dias, compramos diversos produtos. Ao comprar, você remunera diversas empresas, que fazem um produto sair da fábrica e chegar até você. Seria interessante que esse dinheiro pudesse ir para as suas mãos? Claro que sim. Ao estabelecer um contrato com a nossa companhia, você adquire o direito de comprar produtos direto da fábrica. Então, você troca a marca dos produtos que você já consome no seu dia a dia por nossa marca. Produtos como creme dental, sabonete, desodorante, shampoo, enfim. Quando consumimos algo e gostamos, de forma muito natural e entusiasmada, indicamos para outras pessoas. Então, você também adquire o direito de associar pessoas que comprem diretamente da fábrica e com isso você tem um valor em dinheiro de cada compra efetuada por essas pessoas. É aí que você começa a transformar um conceito simples em um grande negócio. Consumindo os produtos, desenvolvendo 20 clientes repetidores e buscando maiores resultados através de 5 pessoas-chave, que façam o mesmo que você. Essas pessoas farão a parte delas e sua rede de parceiros crescerá cada vez mais, assim como seus resultados. E isso dedicando poucas horas do seu dia, pois a sua produção é somada à dos seus parceiros. Com 10 horas semanais, você conecta 5 pessoas, são 50 horas. Elas conectam mais 5, são 25 pessoas e assim por diante. Neste momento, sem contar com você, são 780 pessoas num total de 7.800 horas produzidas. 780 parceiros buscando 20 clientes, gerando 15.600 clientes. A Forever te paga um percentual de todo esse mercado. Você ainda participa de premiações como viagens para os lugares mais incríveis com tudo pago. São 2 a 3 viagens por ano. Bonificações por toda a rede construída a partir de você. Incentivos mensais para você adquirir um carro ou uma casa. E participação nos lucros da empresa, na qual ela divide cerca de 20 milhões de dólares. Te convido a construir uma nova história a partir de hoje. Tenho certeza que você tem muito a contribuir com sua visão, objetivos e dedicação. Juntos, vamos construir algo incrível. Esses últimos minutos podem ter sido apenas um intervalo em sua vida tarefada. Ou o começo de uma vida totalmente nova. Você decide. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto